É o seguinte, gente, o povo não quer saber de quem é a responsabilidade, o povo quer segurança. Com certeza. A Prefeitura de BH concorda e faz a sua parte. Bom saber, né? Aqui no centro da cidade tem 133 câmeras, agora estão sendo instalados mais 460 câmeras e algumas câmeras tem até reconhecimento facial pra pegar aquela pessoa que fez coisa errada. Você acha que isso é mais segurança? Sim, claro. Fico mais aliviado. Guarda Municipal nas escolas, o que você acha disso? Essencial. Maior presença da guarda nos pontos e nos ônibus. Excelente, ótimo. São os lugares mais perigosos, né? E o Carnaval de BH, gente? Que tudo, foi considerado o mais seguro do Brasil ano passado. E esse ano mais seguro ainda. Foi bem tranquilo. Todo lugar servia policial, guarda municipal. É isso que o povo quer. Não mudo daqui de BH pra lugar nenhum. E daqui a pouco, nem mais. E daqui a pouco, nem mais.